E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui no Caos Embaixados Online, dessa vez caçando carros abandonados. E eu estou aqui com meus amigos. Dá um salve aí pessoal. E aí, beleza? E aí cara, vocês sabem onde que tem carro abandonado? Vamos olhar por aí, vamos olhar por aí, mano. Vamos olhar, vamos olhar. A gente tem que baixar algum carro abandonado hoje, mano. Toma... Caramba, mano! Olha! Lá em cima! E aí, bora subir pessoal! Caramba, quatro carros em cima da concessionária. Mano, que da hora! Aí pessoal, olha nesse poste aqui que sobe. Se eu não me engano é isso aqui. Olha lá, tem um pessoal subindo já? Vamos subir, vamos subir. Será que eu consigo subir aqui? Aí, consegui, consegui pessoal. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Deixa eu ver, calma aí. Estamos subindo, subindo. Aê moleque! Vamos pegar o restante, vamos pegar o restante. Ó, vamos pegar ali o... O nosso parceiro tá subindo ali, ó. Consegue subir aí, mano? Aí, deu certo, deu certo. Tá dando certo, tá dando certo. Sobe aí, velho. Deixa eu ver. Aê, mano. Vamos pegar o último, o último ali, ó. Sobe mais um pouco aí. Ixi, velho. Só vai subir. Ixi, caiu, ó. Sobe aí, sobe aí. Sobe aí. Deixa eu ver. Ixi, o outro caiu também, mano. Vamos lá, vamos lá ver os carros ali, ó. Se o pessoal não conseguir subir, a gente coloca ele lá embaixo, lá. Beleza? Acho que vai conseguir subir agora, ó. Vamos lá, então. Também aqui o Falcão, ó. E aí, Falcão, qual carro será que vai dar pra entrar hoje, hein? Cara... Vamos ver, cara. Vamos ver qual carro que dá pra entrar aqui, ó. A gente vai ver por agora. Olha aqui, olha que legal, mano, ó. Olha, mano. Tem logo aqui, ó. Olha aí, oito, ó. Vai ser, ó, tá aqui abandonado. Acho que essa aqui tá recente, hein, abandonado, ó. É. Ó, tem a Porsche. Olha só o interior dela, mano. A pintura tá meio queimada. Ah, esse Camargo aqui tá destruído, hein. Olha. Olha só como entrar o Camargo. Nossa. E tem... Nossa, e tem logo esse cara. Esse áudio aqui é que tá mais abandonado. Vamos tentar entrar nela? Bora, vai. Vamos tentar quebrir o capô aqui, ó. Deixa eu ver. Foi. Olha o mortosão, mano. Cara, deixa eu ver, ó. Faz a ligação. Faz a ligação direta aí pra ver se eu consigo. Faz a ligação aqui. Faz aí, faz aí. Faz aí. Foi. Deixa eu ver. Foi, foi. Ligou, ligou. Aê, mano. Boa. Pessoal, me espera lá embaixo lá pra me colocar vocês lá. Se pega lá embaixo lá. Vou tentar descer aqui, ó. Calma aí. Vamos ver se a gente consegue descer aqui. Opa. Nossa, mano. Opa. Aê, moleque. Cadê vocês, pessoal? Cola todo mundo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a porta pra vocês. Quem vai no porta-mala? Quem quer no porta-mala? Cola no porta-mala aí. Cola aí, cola aí. Vai. Cola aí, cola aí, mano. Vamos lá, vamos lá, velho. Vamos dar aquele rolezão legal, velho. Vamos embora. Aê, pessoal. Tudo certo aí, mano? Tudo de boa? Deixa eu aqui baixar o vídeo pra vocês aqui. E aí, vamos dar o roleu agora aonde, mano? Onde vocês querem dar o roleu? Deixa eu fechar aqui o capô. Na favela. Na favela. Na favela. Bora, bora, mano. Olha como esse carro tá todo destruído, mano. Ó, tem um aqui no porta-mala e tem os outros dois aqui no banco de trás. Então, vamos lá com o nosso carro abandonado, moleque. Senta aí, parceiro. Senta aí, mano. Vixe, mano. Olha lá, ó. Ih, tem comando, velho. Errou. Nossa, mano. Parou, Thiadão. Parou. Opa, senhor. Bom dia, senhor. Tudo bom? Tudo bom. Esse carro aí. Então, senhor, esse carro aqui é carro abandonado, senhor. É carro velho, senhor. É carro velho, senhor. Aham. E aí, senhor, posso descer do carro aqui? Seu carro tá sem frente de morte, tá descendo sozinho, senhor. Posso descer? Pode descer. Pode descer. Beleza, pode descer. Opa, senhor. Pois não, senhor. Pode falar. Então, não importa eu puxar a placa dele, não. Não, senhor. Não importa não, senhor. É que ele é abandonado. Eu acabei de pegar na... Ele é de asteria, senhor. Ele tá lá ali, ó. Se você pode ver, você consegue ver daqui, ó. Que tem carros abandonados lá, ó. É verdade, senhor. É verdade, senhor. Eu vi. Eu tinha... Eu tinha visto. É carro velho. E aí, senhor? É carro velho, senhor. É carro velho, senhor. É carro velho, senhor. Estil o quê, senhor? Que você tá vendo? Eita, cara. Acho que o cara vai pegar o nosso carro, hein. Será? Não, não, não. Bora dar fuga, bora dar mano. Vamos dar fuga, bora, bora dar fuga, 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 bora dar fuga. Vamos acelerar, 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 bora do cara não quer acelerar, velho. Bora, bora, bora. Fui, 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 fui. Ah, mano, fui, fui, pô. Ah, é, moleque. Começou a fuga, mano. Tá aí os meus parceiros aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Já tem um no porta-mala. E aí, será que os caras vão pegar nós, mano? Ah, duvido... Ixi, mano, entra lá que eu já entra ali na... No bem que eu já tinha uma viatura. Será que eles vão pegar aqui o nosso carro abandonado? Coisa que eu duvido muito, mano. Olha lá, ó. Olha eles viram, ó. Olha a velocidade, mano. Olha só. É 3VT, velho. É 3VT, mano. Olha lá, ó. Opa, pega, pega. Calma, calma. Vamos ver. Ó. Olha, olha. Ixi, caiu no golpe. Olha lá, ó. Ixi, não arruma nada, mano. Ixi, bateu mesmo lá, ó. É fuga, velho. É fuga, mano. É fuga. Agora é fuga, mano. Agora é fuga, velho. Quer ver? Será que vai ser fuga? Vamos ver agora. Olha só, pessoal. Se segura. Se segura. Que agora o negócio vai ficar doido. Calma, 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 calma. Vamos ver. Opa. Vamos ver. Eita. Eita. Nossa, encheu. Escapou, moleque. Eita, mano. Escapou aqui do carro, ó. Nossa, mano. Vixe, ele pulou, mano. O carro acaba encheu agora, velho. Tem que buscar o nosso parceiro. Calma, calma. Vamos ver. Vamos ver. Opa, freia. Eita, já tá vindo a viatura, tá vindo a viatura, tá vindo a viatura, ó. Olha lá, ó. E aí, pessoal? Vocês estão bem aí? Vocês estão bem aí, pessoal? Tá certo aí? Tá de boa, tá de boa? Tá de boa, tá de boa. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá, fuga, vamos lá, fuga. Acho que esse aqui vai ser fuga, hein? Só tem só a viatura atrás de nós. Eita, mano. Encheu, bati. Eita, nossa, mano. Olê. Oh, encheu. Eita, deu ruim. Dá ré, dá ré, dá ré. Então, beleza, beleza. Vamos, vamos, vamos. Encheu, cagou, derrugou, derrubou. Vamos, vamos, vamos. Eita, mano. Quase que eles me pegam, velho. Olha lá, ó. Oh, opa, calma, calma. Vixe, mano, agora tem... Agora os caras estão bem na minha bota. Vamos ver o que nós conseguimos fazer aqui, ó. Opa. Eita, cara, não sei o que fazer. Eita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acelera, acelera, acelera. É, vou me render não, hein? Vou tirar no pneu, hein? Não vai deixar meu carro abandonado não, hein? Calma aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, guys. Epa. Aê, moleque, um ficou. Vamos que vamos. Vixe, um bateu no outro ali, ó. Vamos acelerando, cara. Eu tenho que me esconder aqui de qualquer jeito, velho. De qualquer jeito. Vamos ver. Opa. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Olhe. Ixi, caiu no golpe. Ixi, falta o freio. Falta o freio. Olha lá, está vindo a viatura, está vindo a viatura. Está vindo a viatura, ó. Está vindo a viatura do lado, ó. Opa. Cadê, cadê? Acelera, acelera. Aê, escapamos, mano. Olha lá, ó. Olha, está vindo. Opa. Está vindo, está vindo na bota, vindo na bota. Cara, o que eu vou fazer para conseguir escapar? Vou tentar, velho. Aproveitar que só tem duas ventinhas atrás de nós. Vamos ver se eu consigo, ó. Vocês vão ver o que eu vou fazer agora. Ó, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Que o negócio está muito, mas muito difícil, mano. Ó. Deixa eu olhar para trás. Ixi, está vindo bem longe lá, ó. Calma, calma. Freio. Ó. Ixi, está vindo, está vindo, está vindo, está vindo, moleque. Está vindo, está vindo. E passou direto, mano. Passou direto, velho. Ah, meu carro bateu, mano. Calma, calma. Olhe, olhe. Aê, não pega não, hein. Cara, agora tem que correr, velho. Agora eu vou correr, mano. Agora vai ser a hora da fuga, mano. Vamos ver o que eu vou fazer. Calma, calma. Vamos com calma. Deixa eu olhar para trás. Ó. Está vindo muito, está vindo para cá. Calma, calma. Opa. Ixi, cara, tem que olhar para trás de novo, hein. Deixa eu olhar para trás. Ixi, mano, está vindo viatura. A viatura aqui, ó. A viatura aqui, mano. E agora, o que eu faço? Ah, já sei. Eu... Vai, 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 vai. Vamos, 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 vamos. Vixe, velho. Olha. Aê, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Caramba, está difícil, hein. Nossa, mano. Eu vou tentar toda hora aqui na minha cola. Cara, o que eu vou fazer, velho? Ixi, tem um carro abandonado ali, ó. Um carro abandonado, velho. Opa. Eita, mano. E agora, velho? Vamos. Vamos. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Vai, 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 vai. Aê. Vixe, subiu a venta, subiu a venta. Tem puro e puro. Aê. Caiu, moleque. Caiu, mano. Conseguimos a fuga, velho. Aê, mano. Boa. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. O forte abraço. Valeu. Tamo junto, velho. Nois.